Chega a lutar na minha cama, me beija, me olha e diz que me ama Traz café na cama, surpresa estampada, dizendo que quer ficar do meu lado É o sorriso dela que ilumina a praça, repete com o meu, não tem quem disfarça Quando eu passo nela, já penso na cama e cada vez que ela me olha, eu paro, pido, ela me engana É o sorriso dela que ilumina a praça